Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Daryl e estamos começando mais um vídeo de Raft aqui no canal E gente, hoje nós vamos para a primeira ilha Com a nossa jangada que fizemos no último vídeo, a vela E vamos fazer também a mesa de pesquisa E o jogo vai evoluir bastante a partir daí Porque as ilhas são as fontes preciosas de recursos do jogo todo E a história vai seguindo através dela, o jogo é muito bom E lembrando que estamos todas as tardes na Twitch E se você for novo no canal, já pega a sua mão e suba o botão de inscrever Ativa o sino para receber a galera de todos os vídeos Deixe seu like e vamos começar Olha, outra ilha, cara, quantas ilhas no jogo Batata, corda, show Plástico Maravilha, agora está acalmando um pouco, né? Está acalmando um pouco, mas agora está mais suave Vou expandir, botar um baú aqui para a gente, tá? O gancho vai quebrar, vou fazer um outro Quanto mais uso as coisas quebram Faz sentido Muito bem, então vamos lá Antes de perder tudo, um armazém para criar, para guardar os itens Hum? Ok Armazém criado Deixa eu pegar esse barril aqui agora Agora a gente vai criar um barril, um baú aqui Muito bem, ele faz um ok com a mão Agora eu vou ter que aumentar um pouco mais o nosso barco Tem uma ilha aqui interessante de conhecer Deixa eu virar para cá Agora tem que comer e beber de novo, exatamente Não pode esquecer um instante da comida e água Que é o mais importante desse jogo, é isso Construir a jangada é importante Mas sobreviver Obviamente é o mais importante Muito bem, vamos lá Coloca a tábua Vamos lá, tem mais peixe aqui Esse peixe não cabe aqui, pelo que parece Muito grande Vamos meter uma batata Aqui, crua E água Enche o água potável Bebe Agora temos que aumentar a jangada, exatamente Plástico e madeira Para poder fazer mais coisa, é isso aí Quebrou o anzol Fazemos outro Plástico e madeira É o que precisa para expandir a base Aumenta Falta mais plástico, cara Tá comendo bem, para quem está pedindo, né Só peixe e batata Aí, filha da mãe Tá comendo bem Tubarão também Vai embora Tá fluindo, galera, tá fluindo Comidinha agora aqui Batata, tá aqui Batata cozida Boa Tem que pescar mais um pouco, mas Pesca aqui Rápido Pegamos um peixe Mais um barril É... muito bem Agora vamos botar o peixe aqui Tilápia Para poder ir na ilha Tem que fazer âncora Para fazer âncora Tem que ter um monte de coisa, né Para fazer âncora Precisa de quê? Precisa de tábua Corda e pedra A gente só tem uma Só tem pedra Para fazer uma única âncora Muito bem Vamos aumentar a base aqui agora Um pouco Para cá um Então a nossa base está Um, dois, três, quatro Por quatro Correto? Vamos colocar a mesa de pesquisa Aqui no meio Para poder aprender A fazer mais coisas Mas eu também tenho que fazer A âncora de lançar Vou criar uma âncora Na dúvida Tá? Comida Mais um pouco Comida tem que aumentar Estamos precisando de comida Vamos fazer o máximo De pescada agora Wilson! Olha de novo você, hein? Tô gostando do game Tô gostando do game Vocês tão gostando do game? É bem frenético De começo Bem legal Jogo leve pra caramba Muito divertido É um jogo de sobrevivência aí Que saiu há uns Três anos atrás Mas agora Ele tá vindo com a versão 10 Que tem ilhas Não sei o que mais Sei o que lá Muito louco Tem muita coisa No jogo, cara Tô aprendendo na Na marra aqui Com vocês Vai quebrar Vai quebrar a vara De tanto meter Ah, mano Na água não quebra não, cara Meter na água Não estraga não O que estraga é o uso mesmo De tanto arremessar Acho que o contato maior De atrito com a mão Tipo assim No mar aqui De boa Quebrou a vara Vou só falar da vara Quebrou a vara Ok Reparando o barco O mar tá subindo de novo Tá revoltado O bom da tempestade É que vem com mais item Ó o tubarãozão Vem Vem, né Tu já tava vindo Tava sentindo Que tava vindo Vambora, irmão Vambora Mesa de pesquisa Agora vai ser uma boa Pra gente, cara Mesa de pesquisa Vamos criar Tá criada a mesa Mesma pesquisa Tá colocada Agora dá pra aprender Fazer a pá Tosa Pincel Porta Ah, porta redes Lança redes Caramba, cara Lança metálica Anzol de sucata Vara de pescar Binóculos Garrafa vazia Olha quanta coisa Machado de metal Flecha de madeira Flecha de pedra Arco simples Tava de grande troféu Caramba, tem muita coisa, gente Muita coisa, cara O que eu posso botar aqui? Tipo, a pedra Pesquisar Oh Madeira Pesquisar Sucata Pesquisar Aprender Plantação média Lanterna Dobradiça Caramba Peraí, cara Eu tenho que aprender Tudo isso Televisão Ah, o receptor de rádio Lanterna Vamos aprender tudo Mesa A gente aprende, ó Aprendemos tudo De Flecha de pedra Plantação média Lanterna Maravilha Vamos botar mais coisa Que a gente tem aqui Deixa eu ver Parafuso Pesquisar Aprender a fazer o relógio Mostra o horário Caramba, o jogo tem bastante coisa, gente Estou ficando surpreso A planta Cadeira Maneiro, cara Falta o prego agora Eu tenho que fazer um prego Aprender a fazer o espantário Que espante Ah, espanta a gaivota Tamo com sede, calma Espotável Bota água marinha Pega tilápia cozida Come Pesca mais um pouco Coloca o pásco aqui agora E uma corda E um prego Muito bem Corda Pesquisa Aprender tapete Vara de pescar metálica Balde Anzol de sucata Machado de metal Armazém de mais itens Moinho de tinta Transforma flores em cores E agora eu prego Tábua pequena de troféu Exiba sua pesca aqui Pô, maneiro Tábua média de troféu Tábua grande de troféu Rede de pesca Automaticamente pega peixe que passa por nela Caraca Espantário Espante gaivota da plantação Porra Plantação grande Pra cultivar árvore Caraca Perfeito, galera Perfeito Fazer rede de pesca agora Rede de pesca agora Meu Ih, falta corda É pra já Bora Pronto Rede de pesca criada, galera Vamos botar uma rede de pesca aqui agora Tá louco Bota Lá da comida Pronto Rede de pesca, galera GG Aí sim, ó Tá muito bem Tá muito bem Queria uma lanterna também Pra não Pra poder Ficar tão escuro Sai Sai Constrói em volta Ah, é verdade, velho O tubarão vai quebrar isso em volta Constrói Em volta Pronto Aumentamos um pouco a jangada, né A rede de pesca não é pra pegar peixe? É pra pegar peixe Ah, não É pra pegar peixe É pra pegar item Ah, maluco Que foda Ah, a rede de pesca pega Não é pra... Ha, ha, ha Ok Eu... Meu Deus, cara Pra mim era... Pra mim era a rede de pesca, cara Meu Deus É claro É pra pegar os itens Tudo bem Fazer mais um anzol pra gente Anzol de metal Precisa de sucar Não, faz um de plástico Agora a gente pode ir pra uma ilha, hein Tô sentindo que estamos ficando mais firmes pra ir pra ilha Fazer uma plantação de batata também seria interessante Ok, vamos fazer a plantação Faz uma pequenininha mesmo Coloca aqui batatas Planta a batata crua E planta a beterraba Agora eu preciso de água potável Para regar Tem que fazer mais rede de coleta Exatamente Vou fazer a rede de coleta dos dois lados agora, galera De um lado e do outro Pra poder fazer mais... Mais coleta E eu não tenho que ficar trabalhando toda hora Né? A gente já trabalha... Faz aqui Bota do outro lado Que aí pega dos dois lados Pronto Maravilha Isso é muito bom, cara Essa rede de pesca Vou até fazer mais se der Vamos fazer o espantalho Pra espantar o... A nossa plantação E não perder comida Cadê o espantalho? Aqui o espantalho Preciso de prego Ixi, eu tô sem... Tô sem material pra prego Tô sem sucata Vamos pegar ali Sai, tubarão Uma ilha, galera Vamos indicando pra aquela ilha agora, vai Tô curioso pra ir pra ilha Vamos lá Vamos fazer o espantalho logo aqui Pra não perder o... Não perder a criação A plantação Bota o espantalho aqui Mete ele aqui no meio Do lado da plantação Wilson O espantalho se chama Wilson Wilson Referências Vamos pra ilha agora, galera Vamos ver se a gente consegue... Posicionar a âncora Vamos meter a âncora aqui atrás E depois a gente ativa ela Muito bem Tamo chegando Vamos ativar agora a âncora Âncora colocada Muito bem E vamos lá Descobrir a nossa primeira ilha, galera Assim eu espero Ah, meu Deus do céu Ok Ok, ok, ok Subimos na ilha Primeira vez em solo E aqui... Ah, é melancia Rapaz Comida, mano Semente de melancia Que coisa maravilhosa Vamos comer melancia Come uma Nossa, cara Quanto tempo que eu não comi a melancia Delícia Isso aqui é cana? Ok Olha, cara Dá pra pegar madeira com machado Talvez aqui O que eu peguei aqui? Flor amarela Semente amarela Seja lá o que sirva ela Talvez pra fazer tinta, né? Ok Ah, mas a ilha... O que é isso? Flor branca Semente branca Tô pegando tudo que eu posso Flor vermelha Acho que é tudo tinta A melancia aumentou a bebida também, né? É... Essa aqui é uma... É uma... É uma ilha das tintas, né? Ilha das tintas Abacaxi! Ih, mulher! Ué? Não tem espaço abacaxi? Calma aí Eu não posso perder esse abacaxi, não, velho Não posso perder nem ferrando abacaxi Ué? Pegar um abacaxi Muito bem, galera Essa ilha aqui, vou te falar Esperava mais Sai! Sai! Você também esperava mais, né? Sai! Sai, tubarão Sai! Sai! Eu consigo fazer um armazém maior? Consigo Uma precisa de tábua Sucata, corda e dobradiça Duas placas de metal que se topa Não tem como fazer Vou ter que fazer um outro armazém pra gente Plástico e sucata Dá pra fazer mais alguma coisa na ilha? Será que eu consigo quebrar aquela árvore ali? Com machado? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um machadinho Pra bater na árvore É... Eu vou deixar aqui por enquanto essas sementes Essas flores Depois eu jogo fora, sei lá Deixa eu ver o negócio aqui Tubarão, tubarão, vem aqui Calma, tubarão, vem aqui Vamos pegar essa árvore primeiro Vamos ver o que ela dá Tábua Coco Olha quanta coisa Ah, ela se arrebenta Mas deu semente de palmeira Pra botar... Podemos plantar uma palmeira no raft Na jangada Tem coco Tem mais uma palmeira ali Vamos lá Deixa eu pegar aqui também E olha aqui embaixo d'água Que que é isso? Ah, olha aqui Metal bruto, cara Show de bola Show de bola Respira E volta Olha só, cara Olha o que tem aqui no fundo do oceano Pedra Dá pra craftar também É buscar areia Que isso aqui? Sucata? Sucata Ai, caralho O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, tubarão Ai, é claro Tão preso Ai Ai Sai! E aí volta Ok, 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 ok Tem muita coisa ali embaixo Tem muita coisa ali embaixo Pegamos pedra, areia, metal Cara, preciso de espaço Preciso de mais uma caixa Bom, vamos mergulhar E vamos ver se a gente encontra mais material Olha o tubarão ali Caraca Calma, 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 calma Eu vou fazer... Ai, caraca Ele me morde aqui atrás Vou fazer uma isca de tubarão Preciso de corda Ah, pô Preciso de dois de peixe de corda, velho Tá de brincadeira com a minha cara Vou ter que fazer isca de tubarão, galera Pra poder tirar ele daqui Ah, mas você não vai ficar aqui mesmo Nem ferrando Vai embora Ih, matei o tubarão? Ah Matei o tubarão, cara Eu matei o tubarão, velho Carne de tubarão Não tô acreditando Não tô acreditando Que eu consegui matar a cabeça de tubarão Ha, 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 moleque Matamos o tubarão, porra Caraca Eu não tô acreditando nisso, velho Toma, tubarão Toma Vai, galera Vambora Vamos descer, então Agora tá mais de boa Cadê as argilas? Rápido Vamos enquanto ele não volta, né Eu sei que ele vai voltar, né Uma hora ele volta Isso aqui é argila? Oxigênio tá acabando Argila, achei argila Boa Muito bem Argila pra pesquisar Ah Aprender a fazer aqui é pote de argila Dá pra pegar alga? Não, dá não Tá acabando oxigênio Levanta Pedra Eita Não sobe pela rede Muito bem Guarda aqui tudo Por enquanto E voltou Enquanto o tubarão não volta Vai O que mais eu tenho aqui? Sucata Ah, caralho Tubarão Chegou com tudo Filha da mãe Nossa Voltou, hein Demorou, hein Demorou pra voltar, hein Demorou pra voltar Ah Dá pra colocar Ih, caraca Dá pra colocar Mas é feião, velho Feião Não, não gostei não Fica o negócio na cara gigante Mas dá pra colocar de tubarão Beleza Eita caramba Eita caramba Eita caramba Ai, filha da mãe Eu sou tubarão também, cara Será que ele vai Achar que eu sou Tubarão e não me ataca? Vamos pescar e fazer a risca Pra poder Acabar com ele logo O jogo tem terceira pessoa Meu mundo Foi sempre uma mentira, velho Olha o cabeção de tubarão Cara, é a melhor Primeira pessoa Tem mais precisão Deixa eu ver Isso aqui é alga Dá pra pegar? Ah, é alga Pode crir Tem alga aqui Tem alga aqui Ai, ai, ai Tá chegando, tá chegando Tá chegando Ui Ok, peguei a alga O que será que a alga faz agora? Olha, cara Ué Não tem nada demais A alga Não serve pra nada Quer dizer Serve pra alguma coisa Obviamente Mas já aprendi tudo Que tinha aprendido com a alga Ok Tudo bem, galera Resta agora saber Se a gente já pegou tudo Que tinha que pegar na ilha E vazar daqui Ficamos um dia na ilha Aproveitamos tudo Que a ilha tinha pra dar, né Ou tem mais coisa pra pegar Talvez tenha mais coisa aqui Tipo sucata Aqui, ó Sucatinha aqui, ó Ah, tubarão Filha da mãe Não deixa não, né Tu não deixa não, né Ai, caralho Vamos jogar aqui A isca do tubarão Ai, meu Deus do céu Joguei no lugar certo Eu não sei se eu fiz o certo Filha da mãe Botei a isca pra você Seu Louco Ah, não deu certo não, velho Que isso Que porra é essa Verga a isca Filha da mãe Calma, ele vai Tô com calma Mais ou menos Ah, foi, né Vambora Aproveita Ah, vai quebrar meu anzol Vai quebrar meu anzol Não acredito nisso, cara Queria mais um Quero pegar mais alga Ok, peguei as algas Aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Metal, metal, metal Oxigênio Ah Ok, ok Fica aí, tubarão Fica aí, né Tu fica aí, tu fica aí Vai, 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 vai Tem mais coisa no fundo, cara Quanto tempo dura A isca Espero que o suficiente Espero que dure o suficiente O que é isso aqui agora? Uma pedra diferente Cobre Caraca Quem é que lembra de subnáutica, hein? Ai, tá vindo Ai, caralho Ok, durou pouco Mas durou Tudo bem Foi suficiente Agora deixa eu ver se o cobre faz alguma coisa E aí nós vamos embora daqui Caraca, eu não consigo pesquisar nada Que isso? Mas tu tá muito folgado Minha Lâmpada Muito bem, galera Agora vamos embora daqui, né? Tudo bem Já não vai dar mais pra buscar o que eu queria Peguei alga Peguei bastante coisa Peguei bastante coisa mesmo Agora preciso de madeira Tá começando a ficar Escaço de material Não vamos dar mole, não Bora daqui Tem que fazer fornalha Um monte de coisa Mas foi boa a ilha Foi bom o primeiro contato com ele Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Vocês viram que a primeira ilha Deu bastante recurso Cobre, metal Itens necessários Pra fazer a evolução do jogo Aumentar a jangada Criar novos itens Com a mesa de pesquisa agora E o jogo vai ficar bom Temos que fazer antena Pra poder fazer a missão Descobrir os sinais das ilhas Pra fazer as missões E vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Se você for novo no canal Já pega a sua mão E se move o botão de inscrever Ativa o sino Pra receber todos os vídeos Deixa o like É muito importante Até o próximo vídeo Fiquem bem E um forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí